Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende determinação para exoneração de comissionados em Campinas até julgamento de recurso. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, atribuiu efeito suspensivo ao recurso do prefeito de Campinas, Jonas Donizete Ferreira, do PSB, contra a condenação por improbidade administrativa pela criação e manutenção de cargos comissionados no município. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu ato de improbidade e determinou a exoneração de servidores, com novas contratações apenas por concurso público, sob pena de crime de responsabilidade e multa contra o município no valor de R$ 2 milhões. No STJ, o prefeito alegou que se cumprisse a decisão, teria que demitir mais de mil pessoas, o que comprometeria os serviços públicos essenciais no município, e afirmou ser impossível a realização de concurso público em tempos de pandemia. O ministro Mauro Campo Belmarques avaliou que as exonerações devem ser suspensas para evitar a ocorrência de prejuízo grave e irreversível, até que o STJ julgue o mérito do recurso especial contra o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto